Ferehes, Ham, Behes, Behes Isso é O Gabriel Barão É o vestido e o vilão Uma proposta diferente que eu vou mandar pra tu Quero ouvir toda novinha balançando esse bombom Aquecimento diferente junto ao contagiado Essa é a nova geração Do passivo ganha fã Ferehes, Ham, Behes, Behes, Behes Fereigo, Behes, Behes, Behes Ferehes, Ham, Behes, Fereigo, Behes, Behes, Behes Fereigo, blownve É fogo no quartinho, tá de brincadeira